Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, primeiro vou pedir desculpa porque foi um cachorro irritante que tá latindo sem parar e com certeza vai aparecer aí no fundo do vídeo. Enfim, hoje eu quero vir gravar esse vídeo, uma coisa mais informal, mais um papo. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer muito, tô muito feliz, o Clone. Muito, muito, muito mesmo, tô muito grata a ele. Ele fez um convite pra mim essa semana passada e a gente gravou na casa dele. Ele me pediu pra ir até lá, dar uma analisada espiritualmente nas vibrações da casa porque ele faz um canal de terror, que ele faz alguns rituais que ele vê que são famosos e ele replica, ele faz algumas visitas, ele pega algumas coisas, é muito interessante, é muito legal. E eu aceitei e a gente fez dois vídeos, que saiu um anteontem, ontem e hoje outro. E, gente, tô muito feliz e veio assim uma enxurrada de gente falar comigo. Não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês e tô amando porque, tipo, cada pergunta é legal. Porque eu tava, assim, muito ausente, né? Faz tempão que eu não faço vídeo aqui, muito tempo, porque eu também tenho outros projetos. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual, tá? De decorações, de místicas, esotéricas. Hum, que dúvida que seria isso, né? Faço bijuterias também, ó, esse brinco aqui, o que faço. A minha loja chama Feiticeira Moderna Acessórios, tá? Eu fiz essa loja, já foi em 2019 que a gente começou. Ó, tá vendo atrás, a todas as coisas, eu que faço os cortes, as pinturas, faço, crio milhões de coisas. Porque, assim, é muito desgastante fazer os atendimentos. Eu faço esses atendimentos há muitos anos, há muitos anos, né? Eu já, o meu chamado foi muito cedo. Eu tinha uns cinco anos de idade, mais ou menos, quando eu tive o chamado. Minha mãe nem sabia como se comportar, ela não sabia o que estava acontecendo. Era um berço totalmente católico e morava no interiorzão, zão mesmo, entendeu? Daquelas que têm preconceito com bruxas até hoje, enfim. Então, assim, pensando nisso, pelo todo o estresse, né? Porque quem vem se consultar, ninguém traz coisa gostosa, bonitinha pra gente, né? Só traz problemas, dificuldades, anseios, ele coisas, né? Então, pensando nisso, eu abri a minha loja online, porque não tem como ser uma loja física por enquanto, pelos meus atendimentos que estão no primeiro lugar. Então, eu fico no conforto da minha casa, atendo vocês, né? Ainda mais com a pandemia, a gente teve que reaprender a trabalhar sobre muitos fatores. Ó, o meu gato, eu tenho três gatos. E eles ficam aqui que eu amo. Então, vou ter que chegar ele um pouquinho pra cá, né? Porque ele tá em frente à câmera. Então, gente, voltando, eu tive, antes do convite dele, eu tinha aberto, assim, espiritualmente, mentalmente, né? Comecei o meu desejo, que eu estava pensando em voltar a gravar. Só que, o que que acontece? Eu tava sem criatividade, sabe? Quando tem um momento que você tá extremamente improdutiva, no criativo, aí eu dei um tempo, porque eu acho melhor, assim, ou você faz uma coisa bacana e se empenha, ou você nem faz, né? Meia boca, eu acho que nem funciona. E vocês estão aí pra ver coisa boa, né? Ou não, tô errada. Então, o seguinte, quando eu pensei, né, o projeto, vou começar a gravar novos vídeos, mas eu queria saber o que vocês querem saber, entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, ah, eu tenho um tema lá, eu acho legal, mas ninguém quer ouvir isso, né? Aí, quando eu abri pro universo, né, o meu desejo, aconteceu o convite maravilhoso, que eu tô muito grata, de verdade, pelo clone. Tô agradecendo aqui, né? Então, veio esse convite, a gente fez, e aí apareceu muitas pessoas interessadas em N coisas. Então, agora, eu tô contando um pouquinho, mais uma conversa. Então, esse vídeo é pra esclarecer essas questões, contar um pouquinho de mim. E agora, eu tenho muita coisa na cabeça. Tô com muitas ideias. Então, a minha ideia agora é fazer algumas lives com vocês, porque tem muita gente que quer fazer várias perguntas, querem curiosidade, querem falar delas, querem contar histórias, querem saber aonde vão, querem estudar, querem saber se podem ser bruxas, se dá pra aprender ou se nasce. Tem muitas perguntas. Gente, cada coisa interessante é muito legal. E não dá pra eu poder ficar dando atenção pra cada um de vocês. É muita coisa. E eu levo o meu mundo espiritual muito a sério. Não é só... Tem pessoas que falam, ah, o que você vê, não sei o que lá, vou mandar uma... Gente, não é também assim, sabe? Tipo, ah, eu vou olhar assim, em três segundos e vou mostrar a tua... Não é desse jeito. É uma coisa muito mais dedicada, sabe? Eu levo assim com bastante respeito e muito amor. Não é qualquer coisa, sabe? Não é pra falar qualquer coisa, não é pra encher linguiça, nada disso. Então, assim, eu peço desculpa às pessoas que eu não consegui dar totalmente a atenção que estavam buscando, né? À medida do possível, eu conversei com algumas pessoas. Tem outras pessoas que vieram perguntar, ah, eu achei que era grátis, não sei o que, a consulta. Gente, por favor, né? Qualquer pessoa que trabalha precisa ser remunerada por isso, né? Então, tipo assim, eu tirar todas as outras coisas que eu faço na minha vida pra ficar ouvindo você, pra perguntar todas as coisas e tal, e eu não cobrar por isso, vocês acham que isso é justo? Né? Se você vai no médico, o médico vai dar o atendimento dele sem você pagar, entendeu? Se você vai num advogado pra tirar uma dúvida, você não paga, né? Todas as coisas, a gente, assim, eu tô tirando o meu tempo da minha família, da minha loja, da minha vida pra tá contando pra vocês, ai, meu cabelo ficou bagunçado. Tô contando, tipo, pra contar pra vocês tudo aquilo que eu fiquei horas, 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 meses, 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 anos, 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 estudando, porque fora aquilo que eu já nasci sabendo, eu corro atrás, eu vou, eu estudo, eu leio, né? E daí muitas pessoas querem tudo de mão beijada, né? Então, assim, algumas pessoas eu fiquei bem triste por ter esse tipo de atitude, eu acho, assim, que é um pouco de levianismo, é uma coisa assim... Eu achei muito leviano, tá? Vamos pôr assim, eu não vou cortar esse... Eu não vou editar esse vídeo, vai desse jeito mesmo, porque eu quero, tipo, a essência hoje. Hoje é papo reto, é verdade, como sempre, mas eu não vou editar nada, tá? Eu quero que vocês me conheçam também mais um pouco. Mas, assim, vamos pras partes super boas. Gente, eu achei lindo, cada comentário espetacular, as pessoas se conectando, as pessoas vendo, sentindo a energia dos vídeos, né? Tem gente que me fez, assim, perguntas incríveis, sério mesmo, super, super... Eu falei, gente, eu vou fazer as melhores perguntas, sabe? Acho que eu vou fazer um vídeo, vou colocando, assim, as melhores perguntas e vou tentar responder também. Ah, eu achei incrível! E uma coisa, assim, que eu achei também maravilhosa, muita gente quer aprender, muita gente quer estudar. Pensando nisso, também vou elaborar agora o curso para os neófitos, tá bom? E vou ficar muito feliz, muito feliz de poder passar aquilo que eu sei e aquilo que eu pratico. Porque a bruxaria também, ela tem muito a questão... Como que eu vou te dizer? Individualizada, sabe? A gente aprende, a gente já nasce com as nossas intuições, com os nossos sentimentos, com tudo aquele talento, enfim, o dom. E aí, a gente também estuda, só que depois chega uma hora que a gente escolhe o que fazer. É isso que é legal, ser bruxa natural. A gente escolhe ir para onde a gente bem quer, né? E que segue a gente, quem acha ou quem acha que é legal ou que pensa do mesmo jeito, que tem a mesma energia. Afinal de contas, na nossa vida é assim, né? Qualquer clã, qualquer sociedade que você vá, você está indo porque tem uma afinidade. Você não vai estar ali se não tiver afinidade, né? Eu fiquei muito feliz que encontrei muita gente legal, muita gente bacana. Tem gente assim, sério, já viramos amigos, simpáticos, maravilhosos. E fora o pessoal que é louco para conhecer o clone, gente. Muita gente veio perguntar e veio falar meu sonho é conhecer o clone e tal, isso, aquilo, né? Aí eu falei, infelizmente eu não posso fazer nada, né, gente? A gente só, a gente não pode passar por cima do que o outro acredita, do jeito que o outro se comporta, tá? Mas, então é isso. Hoje o vídeo é um pouco mais breve, porque eu gosto de fazer vídeos aí de 20 minutos, tá? Mas é só para falar que eu estou voltando. E por favor, escrevam aqui embaixo. Olha, não... Gente, estava esquecendo do mais importante, daquele ritual que a gente ama, tá? Que é se inscreva no canal. Olha, eu ia falar outra coisa. E se inscreva no canal, ative as notificações, dê um joinha, compartilha com os amigos, fala, gente, conheci uma bruxa de verdade. Adoro isso. Outra pergunta que falaram e comentaram lá no vídeo, assim, ai, você não fica chateada de falar que você é bruxa? Que, ai, que não sei o que, às vezes é meio pejorativo. Gente, eu amo! Eu sou uma bruxa mesmo! Entendeu? Eu amo! Então, é isso. Feito o ritual, se inscreva no canal Feiticeira Moderna, ative o sininho das notificações, compartilha. Gente, comenta, por favor! Comenta, fala assim, Feiticeira Moderna, ou Camila. Continua em Feiticeira Moderna, né, gente? Meu nome é Camila, pra quem não sabe, tem algumas pessoas que perguntaram. Fala assim, Camila, ou Feiticeira Moderna, eu quero que você fale tal assunto. Gente, eu quero ideias! Eu quero ver o que mais vocês querem que eu fale, tá? E vamos começar... Quero fazer pelo menos uma agora por semana, né, gente? Que eu tô super animada! Eu quero contar tudo pra vocês! Tá bom? Combinadinho? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Muita, 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 muita gratidão por todos os carinhos, por todas as brincadeiras, por todo o afago, por tudo, 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 tudo que vocês me passaram esses dias, tá? Eu tô mega feliz! Sabe, me faltam palavras. Então, mais uma vez, muito obrigada! Beijos de novo! Até daqui a uns dias! Beijo!